Eu recebo aqui em nossos estúdios o Ivan Mourj, que é o gerente do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Bom dia, Ivan. Pra gente começar aqui o nosso bate-papo, cursos em andamento, meu amigo. Bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia, população de Três Lagoas. O SENAC tá com alguns cursos que estão previstos pra iniciar, né? Nós temos cursos de especialização técnica em enfermagem de trabalho, pra aquelas pessoas que já têm uma formação de técnico em enfermagem, que hoje é o curso carro-chefe nosso do SENAC aqui em Três Lagoas. A gente forma vários e vários alunos por ano e a maioria já sai empregados, graças a Deus, e graças ao desenvolvimento que eles fazem, que eles têm durante o curso. Esse curso tá previsto pra iniciar agora no dia 6 de novembro. É uma especialização pós-curso técnico que dá condição de melhoria, tanto de possibilidade de novos empregos, quanto também de aumento de salário. Temos também curso de introdução informática, que tá pra iniciar também no mês 10, agora. No dia 4... Perdão, esse curso já iniciou no dia 4. Ainda temos condições de matrícula caso alguém tenha interesse. E temos o assistente administrativo, que também tá pra iniciar a previsão de início hoje. Quem tiver interesse pode procurar o SENAC. E se por acaso tiver algum curso que não está no nosso portfólio e tiver interesse, ele pode deixar o registro pra que a gente possa fazer contato assim que possível. E temos também o curso de qualidade na coleta de material biológico. Então são cursos que a gente traz pra poder trazer um pouco mais de conhecimento e capacitação à população, fornecendo mão de obra especializada no mercado de trabalho. Ô Ivan, já fazem 3 anos, já que eu tô aqui em Teres Lagos, e sempre que a gente tem oportunidade de conversar, você sempre fala que o mercado de trabalho aqui em Teres Lagos tem uma alta demanda da pessoa qualificada. Ou seja, em 3 anos vem sempre precisando dessa mão de obra. E o SENAC sempre tá de portas abertas pra que essas pessoas possam, né, tá adquirindo esse conhecimento. Como é que tá a aceitação? O povo do Teres Lagos tem procurado o SENAC? Como é que se trabalha pra chegar até esse pessoal? A gente tem aberto vários cursos. Nós não conseguimos abrir mais turmas porque, graças a Deus, o nosso espaço tá bastante diminuído, né? Temos as turmas rodando nas nossas salas de aulas. A gente percebe que alguns cursos têm uma demanda crescente. Outros já não têm tanta demanda. Pra você ter ideia, a gente cancelou cursos de gratuidade na semana passada, justamente por falta de demanda. Inclusive, o técnico de floresta tinha vagas gratuitas e a gente não conseguiu. Teve três matrículas e eu precisei cancelar essa turma. Tinha curso de manicure e pedicure, também PSG, gratuidade, e a população ou não manifestou interesse, ou de repente não conseguiu fazer a divulgação correta, chegaram as pessoas que de repente tinham interesse. Mas a gente não conseguiu fechar a turma e tive que cancelar. Estamos tentando verificar a possibilidade de rodar essa turma ainda esse ano, abrir uma nova turma, mas tudo vai depender da demanda que chegar até a gente. Então, se alguém tem interesse, procura o Senac, cadastra a sua demanda, pra que a gente possa, em cima dessas informações, abrir os cursos com mais efetividade, mais assertividade, pra poder oferecer essa capacitação gratuita, ou às vezes até paga, dependendo da circunstância. Você falou do curso de manicure e pedicure chamou atenção, porque são coisas que a gente vive, né? A gente é casado, sabe o que é. Na semana passada, a esposa procurava por uma manicure e não conseguiu vaga, não conseguiu horário. Ou seja, então se a mulher, a pessoa, o homem, até o homem tem esse dom de fazer a unha, que trabalha com cosmética, é impressionante como que está aquecido esse setor também, né? Porque é um curso que gera renda, né? Você formou, você já consegue atuar. Você consegue já... Não é uma renda não, super renda. Exatamente. Uma super renda. Se souber trabalhar certinho, da forma como a gente está explicando, que a gente traz todas as maneiras corretas, né? A gente vê que a maioria das coisas, quando você vai pra um salão, não acontece como deveria ser. Lá no Senac, a gente passa toda a legislação, a forma correta de ser aplicada, de trabalhar com bastante compromisso, vamos dizer assim. E a pessoa que se formar, e ela atuar nesse formato, vai trazer mais credibilidade a ela enquanto profissional, e com isso vai gerar aquela mídia espontânea, né? Eu fui atendido, eu gostei, passo pra outro, daqui a pouco ela não tem agenda pra poder trabalhar mais, devido à demanda que ela vai ter. Então, as oportunidades são ímpares. E a melhor propaganda é essa de boca a boca, né? É impressionante. Com certeza. De boca a boca é a melhor propaganda. Vamos falar do setor industrial também, técnico de florestal teve que fechar, porque não teve a procura. E a outra coisa que a gente sempre conversa é que na metade do curso, muito antes até de terminar o curso, que os alunos já saem empregados, né? Já, porque é uma demanda crescente que tem aqui na nossa região, né? A gente fala região Três Lagos, Ribos de Rio Pardo, e agora Inocência. E abrange os municípios do entorno, Selvíria, Cacilândia, Água Clara, que a Água Clara hoje tem a Bracel, que também está atuando lá fortemente. A Bracel tem a previsão de abertura de turmas de floresta pro ano que vem, Água Clara também. Então, assim, são profissionais que estão escassos. Precisa, porque a demanda está muito grande. São três grandes, são três, não, são quatro grandes empresas que estão hoje atuando. Dorado, Suzano, a Suzano de Brasil Pardo, e a Bracel e a Aralco. Então, assim, quem quer oportunidade nesse campo de trabalho, precisa procurar. E o Senac tem esses cursos pra poder, já há vários anos a gente atua, né? A gente tem, acho que a empresa que mais oferece hoje, a gente tem o Senac que está oferecendo, o Senac também está oferecendo, mas a gente tem já uma perenidade desse curso já há longos anos. Temos uma condição diferenciada, onde o estágio é feito dentro desses parceiros, onde ele vai pra campo pra poder. E é nessa hora que ele se vende, é nessa hora que ele pode se ganhar a vaga e ser contratado pro mercado na área de celulose. E o que a gente mais ouve, né? Por aí, as pessoas, ah, desejo de trabalhar na indústria, desejo de trabalhar na indústria, é a oportunidade aí, batendo na porta aí. Agora, Ivan, programação pra este final aí, você já falou de alguns cursos que eles estão previstos abrir ainda neste ano de 2023, mas o Senac já está de olho mesmo, é em 2024. Isso. Nós temos um evento hoje chamado PAN, que é Pocket Action Moment, que é o momento que a gente para pra ouvir os empresários. Agora, no mês de novembro, aqui em 3 de agosto, a gente deve estar lançando essa versão também. A gente quer trabalhar mais focado agora na área de turismo. É o nosso foco pra entender qual é a demanda. O que que é isso? Eu vou chamar os empresários pra estar participando. Até o Júnior da Brasel já foi comunicado com o nosso presidente da Brasel e hoje também com a presidente do Contur. E está fazendo um movimento muito interessante na cidade, que a Brasel está com uma atividade muito efetiva. A gente vai chamá-lo na parceria também pra que a gente possa fazer esse momento de escudo. O que que é isso? é ouvir do empresário quais são as dores que eles têm. Pra que em cima dessa informação a gente possa estar trabalhando a formação de cursos que atendam essas necessidades. E as pessoas que foram chamadas pra esse evento, elas serão brindadas depois com uma vaga no curso que a gente vai estar trabalhando. Mas antes, a gente vai ouvir, a gente vai formular, a gente vai apresentar, atende, atende. A gente vai aberturando pra poder fazer a formação desses profissionais pro mercado. Porque hoje está muito aquecido o mercado de turismo. e a Brasel, agora pra você ter ideia, eu vi um reportagem, eu não participei, mas já começou a realizar cafés nos ranchos. Estão criando rotas pra que as pessoas possam ter condições de ter turismo. Então, é nesse momento que a gente quer entender qual é a necessidade real e trabalhar com mais assertividade oferecendo cursos que atendam essa demanda que está surgindo no mercado de turismo aqui na nossa região. Acabamos, né, de noticiar aí dois eventos que aconteceram neste final de semana, né, que foi o turismo de apreciação, de contemplação das aves do Big Day que traz pessoas de fora para Três Lagos, que eles precisam se hospedar e isso movimenta o hotel, o restaurante e também o comércio, porque a pessoa que está ali andando no centro passa em frente de uma loja, de repente se encanta algum produto. Também falamos do esporte, né, ou a pesca esportiva por caiaque, mas sabemos também que Três Lagos tem potencial e muito essas rotas de mountain bike, campeonatos de futebol, ou seja, o turismo realmente vem mostrando a sua força, né, cada vez mais e pelas belezas naturais que o nosso município tem, bem realmente precisa receber este investimento aí e claro que o Senac está de olho também nisso aí, colocar pessoas capacitadas para trabalhar nisso aí. Bom, falamos de indústria, falamos da saúde também, já estamos às vésperas da contratação da mão de obra aí temporária, né, já como o Totó mesmo, agora em a pouco já fez o rou, 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 já é final de ano, né? Com certeza, muita demanda deve surgir agora temporária e essas demandas temporárias com certeza podem ser efetivadas por um contrato de trabalho dentro do comércio, o comércio é o mais movimentado, então com essa chegada do Natal que já está na nossa cara, já está aventando possibilidades de emprego, quanto mais as pessoas estiverem preparadas, capacitadas, mais elas terão condição de estar no mercado de trabalho, então procurem capacitação, procurem melhorar a sua aptidão, a sua competência para se colocar no mercado de trabalho, precisamos muito disso hoje em dia. E o Senac de Três Lagos está com as portas abertas aí, esperando você, meu amigo, minha amiga, para ambos os cursos, temos cursos da indústria, temos cursos para beleza, saúde, saúde, enfim. Comércio, geral. Passa o endereço para nós do Senac, telefone para contato, Ivan. Senac, Três Lagos, fica na Avenida Antônio Trajanos, 216, em frente ao Banco do Bradesco, nosso telefone de contato 3509-5104, hoje nós estamos com a Marcela fazendo atendimento de manhã e à tarde até as 18 horas, e à noite, se alguém precisar de alguma informação, também tem a equipe lá que vai poder atender. Então, se tem alguma demanda, alguma necessidade, nos procure. Se não está no nosso portfólio, a gente faz o cadastro e assim que possível a gente faz o contato para poder trazer você para se formar dentro da Escola Senac Três Lagos. E com certeza se formar e ter ali a carteira registrada com um excelente profissional, um excelente estudo que é do Senac. Sete horas, trinta e dois minutos, eu conversei aqui com o Ivan, gerente do Senac, Ivan, obrigado, meu irmão. sempre que precisar divulgar aí os cursos, a porta aqui do Grupo RCN está aberta para você e do Senac. Agradeço, Isabel, agradeço a oportunidade e o Senac está à disposição de todos. e o Senac está a disposição do Senac do Senac Obrigado.